No fogo baixo, aceso no fogão Fogão a lenha Tenho tudo aqui Umas vaquinhas, leiteiras e um borrubão Umas baixadas e também o ribeiro E umas vaquinhas e... Que vida! Aqui ó! Oh, 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 que vida! Boa! Sapo caiu na lá Sou eu no caminho do meu setão Ai, linda! Olha! Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês No sábado as meninas tomaram vacina Então elas ainda estão com a perna um pouquinho dolorida Meio febris A ameaça dá uma febre A gente controla com medicação Então talvez eu não mande elas pra escolinha hoje E eu decidi gravar esse vlog Porque se elas ficarem em casa comigo Eu vou registrar esse dia pra vocês Agora elas estão lá brincando de massinha de areia Olha lá, olha lá Oi, Li! Oi, Lá! O que que é, filha? É grudento É grudento, é Então faz pra gente ver esse castelinho, pai A Laura fez o que, filha? Eu vou fazer um cacarinho Tu faz um cacarinho Essa é minha bolinha Amanhã eu já trocou de bolinha Foi! Trocaram de bolinha Eu quero ir a sabora Essa massinha é muito A mãe é minha Tá, a mãe não mexe mais Oi, pessoal Esse palhacinho a gente comprou Um dia que a gente tava passando na frente do circo E aí um palhaço veio e ofereceu As meninas ficaram com medo de entrar no circo Mas aí a gente comprou aquele palhacinho Uma pra cada uma E eu guardei pra mostrar pra vocês E acabei esquecendo Então fica nesse vlog Deixa a Gema Olha como a Lara gosta Eu fiz um ovinho pra elas, ó Quem tá comendo tudo? Quem tá comendo tudo? Eu quero a Clara Então deixa a Clara de lado Agora, ó Eu vou estender roupas Pra colocar toalhas pra lavar Gente, a Lili tá dodóizinha Né, Lili? Ela tá bem aborrecida E nem vai pra escola hoje, né, Lili? Fala pro pessoal O que que tu fez? Fala Olha lá pra câmera E diz O que que tu fez? Olha o palhaço Ela tomou vacina na perna Duas, né, filha? Porque eu chorrei E aí, amor? E tu chorou por quê? Porque Porque eu Porque Mas já passou Já passou, gente É uma Só uma picadinha Que ela levou na perna, né, Vivi? Mas ainda tá doendo, né? É Mas já tá passando É Já tá passando É Canta uma música pra nós Ah, que vida boa, vamos? Moro num lugar Numa casinha No sítio do sertão No fogo baixo Aceso no fogão Fogão A lenha Tenho tudo aqui Umas vaquinha Leiteira E um bocão Bão Umas baixada E também o ribeiro E umas vaquinha E Que vida Boa Aqui, ó Oh, oh, oh Que vida Boa Sapo caiu na lá Sou eu no caminho Do meu sertão Ai, linda Olha Oi Eu sou o palhaço José Tudo bom? Tudo bom com você, dona Lívia? Ele é amarelo Ele é amarelo Ô, Lívia, tudo bom com você? Quantos anos você tem, Lívia? Dois E quantos anos você vai fazer? Cinco Não Três Fazendo um vlogzinho hoje Dá oi pra galera E aí, galera? Tudo certo? Acabei de chegar Hoje aqui em casa Tá Tá uma situação um pouquinho mais difícil As meninas estão um pouquinho aborrecidas Tomaram uma vacinazinha aí Que é bem complicada, né? Então Mas tá tudo certo E... E é isso Falo mais o que aí, Didi? É... Ah, tá Passei lá na minha sogra Hoje o almocinho vem lá da sogra Né? Que coisa boa Bem-vindo Bem-vindo Vamos mostrar aqui pra galera Onde é que elas estão Uma tomando banho E a outra Assistindo o celular Agora é a vez da Larinha E eu vou colocar um tênis Tênisinho na Lívia Olha só que coisa mais linda Que eu comprei Não lembro onde Mas eu comprei esse tênisinho pra Lívia E ela só quer usar ele agora Ai, que bonita Deixa eu ver Pessoal A gente acabou de gravar A rotina da Lara De como ela cuida dos cabelos Né, Lara? E vai ao ar em breve No canal Então, ó Deixem bastante gostei Nesse vídeo Né, Larinha? Eu quero contar pra vocês A história desse cachorrinho Aqui, ó É uma história muito legal, gente Vocês vão adorar saber A gente ganhou de uma seguidora nossa Que estuda lá na escolinha Da Lara e da Lívia E ela nos deu Como uma forma Muito simbólica Que foi o primeiro presentinho Que ela ganhou na vida dela O primeiro ursinho E eu convidei ela Pra gravar esse vídeo comigo A gente vai gravar em breve Aqui pro canal Mas, enquanto isso Eu vim mostrar pra vocês Olha só que fofura Olá, pessoal Agora são 4 horas da tarde Nós estamos na Praia de Laguna O Edgar teve umas voltas pra fazer A gente veio junto E paramos aqui na praia Pra apreciar o visual E tudo mais E também pra me despedir de vocês Vou finalizando o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado De passar esse dia com a gente Fazia tempo que eu não fazia vlog assim E gostei bastante Então, se vocês gostaram Avaliem o vídeo Cliquem em gostei pra eu saber Que aí eu faço mais Se inscrevam no canal Se você é novo por aqui E é isso, pessoal Não esquece mesmo De deixar o gostei Clica aqui embaixo Que é muito importante pra gente E é isso aí E a gente parou aqui Na beira do mar Pra dar uma apreciada no mar Que tá muito bonito hoje Tá lindo Olha só Respirar um ar puro Dar uma renovada Que hoje é segunda-feira Semana tá começando E é isso Uma boa semana a todos Grande beijo Tchau, galera Tchau, tchau Vai lá, Gui Vai, papai, vai Tem Vão senti Ewa Ewa Eda Ewa 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal